Como fazer um saque no caixa eletrônico 24 horas com o cartão C6 Bank? Se você está na dúvida de como retirar o dinheiro aqui do caixa eletrônico 24 horas com esse tipo de cartão, se liga no vídeo que esse vídeo é pra você. O processo é bem simples e qualquer pessoa pode estar fazendo. Então com o seu cartão em mãos você vai inserir ele aqui no caixa eletrônico 24 horas. Agora veja como que é simples. Ele abriu essa nova tela aqui e ele está pedindo para você apertar qualquer botão. Então aqui na tela já vai aparecer essa mensagem pra você. Olá você está aqui no C6 Banking. Agora será necessário que você digite a sua senha com 4 números. Essa senha você criou quando fez o seu cartão. Colocou a sua senha, automaticamente vai abrir essa nova tela. Aqui nessa nova tela você vai selecionar o valor a qual você quer sacar. Aqui você já tem algumas opções pré-programadas de saque. Aqui embaixo caso você queira sacar outro valor sem ser esse que está aqui na tela, você clica aqui embaixo nessa opção. Mas como eu vou escolher aqui R$20, vou selecionar aqui então essa opção. Agora o caixa eletrônico pede para que você retire o seu cartão. Então você retira o seu cartão. Na sequência já aparece a mensagem aqui ó. Retire o dinheiro no local indicado. É só então retirar o seu dinheiro. E pronto. Foi finalizado aqui um saque no caixa eletrônico 24 horas com o seu cartão C6 Banking. Lembrando que os caixas eletrônicos 24 horas cobram uma pequena tarifa aí para poder realizar esse saque para você. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.